Estamos de volta com o Ciência e Existência. No programa de hoje falamos sobre a exposição Que Baleia é Essa? que comemora o aniversário de 204 anos do Museu Nacional. Lúcia, eu gostaria de falar sobre o processo de reconstrução do Museu Nacional, do Palácio, como é que está o andamento das obras e também tenho uma curiosidade de saber se o palácio será reconstruído exatamente como ele era ou se vão ser propostos novos elementos. O que a gente pode esperar do local do museu? Então, muito bom a gente poder falar do escopo do projeto, porque o processo de reconstrução do projeto Museu Nacional Vive vai além do processo de reconstrução do palácio, porque a gente vai fazer a reforma do palácio, do prédio anexo, a restauração dos jardins históricos e o desenvolvimento de nova museografia. Mas, além do palácio, a gente tem a reforma e ampliação da biblioteca central do Museu Nacional e a construção do campo de pesquisa e ensino do Museu Nacional. Então, a reforma da biblioteca, a gente concluiu uma importante fase da obra, com o aumento de 1.200 metros quadrados de área útil, atualizado a reforma do auditório, novas salas de multiuso, fizemos toda essa parte de proteção, prevenção contra incêndio, e agora, essa fase agora do segundo semestre, nós vamos colocar a parte de instalações de ar-condicionado e elevadores para, no início de 2023, ter ela concluída plenamente. A questão do campo de pesquisa e ensino é muito interessante porque foi uma decisão, antes mesmo do incêndio, da Universidade Federal, junto com o Museu Nacional, de deixar o palácio apenas para a fruição do visitante, de exposições de longa duração. Então, foi negociado junto ao governo federal um terreno de 44 mil metros quadrados para ser exatamente instalado toda a parte administrativa, a parte de pesquisa, então tem prédios específicos para acervo, para colocar os acervos, para essa parte de todos os meios líquidos, prédios, porque a coleção também tem a parte dos invertebrados, então tem muito espaço necessário para se implantar lá no campo de pesquisa e ensino que estamos em processo já de reconstrução, de construção, quer dizer, na realidade, de implantação desse novo espaço. Falando do... Fica lá mesmo, Lúcia? Fica na Quinta da Boa Vista mesmo? É muito perto, é só atravessar uma rua saindo da Quinta e é ali em frente ao Horto, ao Horto Botânico. Então, com relação ao palácio, é importante a gente dizer que logo após o incêndio houve uma mobilização do Museu Nacional para tomar as medidas necessárias, emergenciais. Então, uma das medidas foi justamente proteger o prédio todo com uma cobertura provisória. A outra medida importantíssima foi do resgate, de fazer o resgate de todo o acervo que podia ser feito. Então, esse processo de resgate foi feito e ele justamente, então, está sendo guardado nesse espaço do campus, que eu mencionei anteriormente. Depois, então, dessa proteção, do resgate, tinha que ser feito... Fizemos um escaneamento digital de todo o palácio para poder ter o registro. Então, hoje, quando a gente tem alguma dúvida de qual é o estado que se encontra o prédio, nós temos a possibilidade de recorrer a esse acervo, a esse escaneamento digital. Depois do escaneamento, a gente tinha como uma exigência da do IFAM, que era fazer uma pré-consolidação de elementos artísticos e históricos que tinham ficado, tinham sido preservados. Então, nós fizemos essa proteção para, logo depois, então, fazer o início das obras, das fachadas e coberturas do Bloco 1, porque o prédio é tão grande, são 13 mil metros quadrados. Então, nós temos uma divisão, que é o Bloco 1, que é o Bloco Histórico, tem o Bloco 2, 3 e o Bloco 4. Começamos a obra, então, pelo Bloco 1 e vamos entregar agora, para o bicentenário, a fachada principal. E todo o Bloco termina em janeiro de 2023. Isso é bom falar, que a gente está mencionando as obras de fachadas, coberturas e reforços estruturais. Isso tudo no sentido de vedar o prédio, proteger o prédio. Enquanto isso, estamos desenvolvendo os projetos de arquitetura, edrimusografia e de conteúdo. Mas as fachadas estão indo muito bem, estamos em um processo de aproveitamento das poucas esquadrias que sobraram, e modelando, usando os modelos das que sobraram para reconstruir, para construir novas esquadrias. E também todo o processo de reforço, não só de introdução de um reforço metálico, mas de introdução de alguns embrechamentos para a rovenaria ficar em boas condições. E aí, então, nós avançaremos nos outros blocos e depois faremos o projeto, a obra interna. Agora, como a gente está falando aqui no foco de ciência, é importante a gente mencionar todo o processo de restauração que está sendo feita das esculturas. As esculturas, 31 esculturas, caíram com o incêndio, elas ficavam no alto da platibanda, na altura do telhado. Então, elas caíram e elas são de carrara, de mármore carrara. Então, a gente está, foi uma decisão conjunta com o IFAM, fazer modelos, réplicas, escaneamos as originais, fizemos, então, todos os moldes e aí agora fizemos réplicas que vão para o lugar das originais e essas originais foram totalmente escaneadas num processo complexo de restauro para que elas, então, façam parte das exposições de longa duração. Agora, no Bicentenário, nós faremos uma exposição ali no Jardim Terraço que está sendo reconstituído, sendo feita a conservação do jardim, não só o Jardim Terraço, mas de todo o parque da Quinta da Boa Vista pela prefeitura. E isso foi uma ótima notícia, porque, além do palácio, nós precisávamos também devolver uma Quinta da Boa Vista em bom estado de conservação. isso a prefeitura está fazendo e vai devolver esse processo de conservação já para o Bicentenário. As estátuas não quebraram, Lúcia? Elas quebraram, elas quebraram e nós estamos fazendo todo um processo de modelar, é como se fosse até um quebra-cabeça, tem que botar pinos para poder montar, remontar as peças que a gente encontrou. Algumas vão ser, não são possíveis de reconstruir, mas muitas estão sendo possíveis de reconstituir. E as ausências, a gente vai deixar. Por exemplo, tem uma que não tem um braço, vamos deixar sem esse braço, para mostrar até o processo mesmo, da vida, do processo, as marcas que o incêndio deixou. Claro, muito bacana. Juliana, a gente já falou um pouquinho sobre o programa educacional do museu. O Museu Nacional sempre teve esse foco muito forte de receber escolas, de receber alunos, estudantes e tal. Isso vai continuar acontecendo? Mesmo com o incêndio. É importante a gente ressaltar que a sessão de assistência ao ensino do Museu Nacional é o setor de educação museal mais antigo do Brasil também. Como o museu é o primeiro, a primeira instituição de pesquisa, o primeiro museu, naturalmente, esses gestos simbólicos nasceram também, ele é berço de várias iniciativas de educação e cultura também. Então, sempre houve o acolhimento das escolas e a mediação das exposições, tanto aquelas que são permanentes quanto as temporárias. Sempre foram desenvolvidas atividades educativas extras nas datas comemorativas do museu, como, por exemplo, para o aniversário, na Semana de Ciência e Cultura, Semana do Meio Ambiente. O Museu Nacional sempre recebeu, promoveu cursos através da Associação de Assistência ao Ensino aos professores da rede municipal, estadual e privada para capacitar esses professores para usarem o museu como instrumento educativo nas suas aulas. Então, isso historicamente sempre houve. O incêndio, ele não foi suficiente para romper esse laço do Museu Nacional com a educação e com a sociedade. Então, mesmo não existindo mais o espaço nosso para acolher e abrigar as escolas, foi desenvolvido um projeto chamado Museu Nacional Vive nas Escolas. Então, o museu cadastrou algumas escolas e levou a sua coleção didática que não foi completamente afetada pelo incêndio, porque a maior parte dela ficava guardada em outro prédio, não era no palácio. Então, foi desenvolvido todo um programa educativo para levar o museu até as escolas, uma vez que as escolas não estavam podendo vir ao Museu Nacional. Além disso, existe um programa de empréstimo de acervo para os professores. Então, aqueles professores que estão nos ouvindo, que quiserem um pouquinho do Museu Nacional nas suas escolas, podem entrar em contato com a sessão de assistência ao ensino e tanto tentar agendar a escola para receber o projeto Museu Nacional Vive nas Escolas, como também poder pegar emprestado temporariamente acervo do museu, da coleção didática para poder desenvolver atividades com os seus alunos nas escolas. Então, essa relação é muito forte, ela nunca se rompeu e a gente pretende potencializar esse tipo de atividade no futuro com a abertura do museu de novo, com as suas exposições de longa duração. Que bom! Para a gente terminar aqui a nossa conversa, Lúcia, a gente nunca pode esquecer que o Museu Nacional é uma instituição da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente sabe também que as universidades públicas estão passando por um período de muita dificuldade financeira, com os sucessivos cortes orçamentários que estão acontecendo. como é que o museu está conseguindo lidar com essa situação de dificuldade da universidade? Nessa hora, eu imagino que os parceiros sejam ainda mais importantes. Os parceiros são muito importantes. É lógico, evidente, que essa retração financeira que a universidade está vivendo afeta o dia a dia da universidade. O abrir e fechar as poças, a questão de manutenção, de limpeza, de alguns serviços. Mas, em paralelo, a gente continua com o processo de reconstrução, porque são recursos separados. Uma coisa é o recurso que a universidade está com dificuldades de ter para manutenção e abertura de conservação dos espaços, limpeza, segurança. E outros são os recursos que a gente tem para avançar com os projetos, para avançar com a obra. A gente não parou, não interrompeu nenhuma atividade, apesar desse momento de restrição financeira. Que bom, então. São boas notícias. Eu queria agradecer muito vocês e parabenizar pelo trabalho. O Museu Nacional é importantíssimo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo, e é muito querido de todos nós. Acho que todo mundo foi criança, passou uma tarde no Museu Nacional, tem no coração guardado aquele momento tão especial. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pela participação aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. e aí o Tchau, tchau.